Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tenho um vídeo de uma dica super legal pro cabelo Eu não sei se vocês conhecem esse meu vídeo sobre cabelo, eu quase nunca mais faço vídeo sobre cabelo Porque sinceridade, sinceridade, tudo que eu tinha que falar sobre cabelo eu já falei pra vocês aqui nos meus vídeos Se você quiser minha opinião sobre cabelo, minha filha, olha nos meus vídeos antigos Porque eu não tenho muito a acrescentar nas informações que eu passei pra vocês A minha rotina de cuidados ficou idêntica por anos e anos e anos E agora que eu tô com o cabelinho curto, é mais fácil de cuidar ainda, quer dizer, com os produtos que eu tinha Agora o cabelo tá espetando Então eu não tinha muito a adicionar nos vídeos que eu já tenho Raramente eu incluo um produto ou outro que eu achei e eu achei que valeu a pena falar sobre isso Sobre esse produto É raro que eu faça uma resenha de produto pra cabelo Porque eu não gosto de mudar minha rotina, eu não gosto de experimentar produto, deixar meu cabelo todo em pé Não Então, raramente eu falo sobre isso, mas hoje eu tenho um vídeo muito bom Muito, 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 muito bom Pra quem mora principalmente aqui nos países, na Alemanha Principalmente quem mora na Alemanha E pra quem mora no Reino Unido Quer dizer, na Europa em geral Porque eu acho que vocês podem achar esses produtos em lojas africanas Bom, o produto que eu vou falar hoje pra vocês é esse produto da Cantu Que é a Shea Butter Moisturizing Twist and Lock Gel Que é esse produtinho aqui da Cantu Ele é sem sulfato, sem silicone, sem parabenos e sem óleo mineral Vem com 370 ml Ou 360 gramas de produto E eu achei esse produto finalizador aqui na Rossmann, aqui na Alemanha Na Rossmann Primeira vez que eu vi na minha vida uma linha completa Eles tinham 5 ou 6 produtos da linha, dessa marca Cantu Normalmente essas coisas é difícil de achar aqui, né Na drogaria normal na Alemanha E eles tinham esse produto aqui, lá Quer dizer, vários outros produtos São só produtos finalizadores que eles tinham nessa marca E eu acho que eu paguei R$7,95 Eu vou colocar o preço certinho aqui pra vocês Por esse produto R$8,95 Eles são um pouquinho mais caros Mas tem produtos finalizadores agora pra cabelo crespo, né Ou enrolado Bom, esse produto aqui é uma geleia Tipo, eles chamam de gel, mas é um gelzinho branco Com uma textura meio de creme, meio de gel Tipo, eu não sabe o que quer ser Mas no final das contas, pra mim, ele é menos pegajoso que um gel E tem um cheirinho super bom O cheiro desse produto Deixa eu passar aqui no resto do cabelo O cheirinho desse produto, ele lembra muito o cheiro dos produtos da Shea Moistia Da linha de hibiscos e coco Eu acho que é hibisco e coco O cheiro é praticamente idêntico, pelo menos é a minha opinião E esse aqui é um produto finalizador Que eles dizem que aqui é um gel Que é um gel creme Que é pra pessoa usar Pra quem tem aquelas tranças Ou pra cabelos caracolados Com a adição de hidratante Com a adição de Shea Butter E eles dizem que reduz o frizz E ajudam a finalizar o cabelo O que que eles colocaram aqui mais E eles disseram que Que os ingredientes Tipo, eles fizeram a questão de usar somente ingredientes bons Eles falam que é pra quem tem cabelo encaracolado Pra usar, separar o cabelo em partes E aplicar esse gel Ou pra quem usa Pra quem usa tranças Ou quem faz esse twist out Que é pra, tipo Pra estilizar Pra acertar o estilo que a pessoa quer E deixar secar E Eles dizem que você pode usar tanto o cabelo seco ou molhado Isso mesmo E serve pra dreadlocks Bom, gente Esse produto é ótimo É ótimo É ótimo Ele diminui muito o frizz Eu tenho que usar uma boa quantidade Não posso usar Tipo, só uma melequinha Que nem eu usava com o meu O meu O creme de pentear E Você tem que usar uma boa quantidade E se você usar Tipo assim Dependendo da quantidade que você usa Ele deixa um pouquinho duro Mas ele hidrata muito Muito, 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 muito o cabelo Totalmente contrário do meu gel predileto Que é aquele LA Lux Sport Gel Que ele resseca um pouco o cabelo Esse aqui Ele hidrata E com ele Eu não preciso usar Eu não preciso usar creme de pentear por baixo Eu posso usar Fazer a finalização só com ele E o meu cabelo fica super brilhoso Fica super definido O cacho E Eita E E realmente diminui muito, 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 muito O meu frizz E o meu cabelo fica super macio Super macio Então Esse é um produto dois em um Porque ele pra mim Substitui o O creme de pentear que eu usava embaixo Pro meu gel E ele dá a fixação que eu gosto Que a fixação de gel realmente É um produto assim Muito, muito, muito bom Se você tem um cabelo do tipo meu Que é um 3 3A É, vamos dizer assim Um 3 Um 2C 3A Com Com os fios bem fininhos Que nem o meu Eles são super finos E eles ficam espetados muito rapidamente Eu fico com aquele cabelo Parece que botou o dedo na Na tomada Rapidinho Ele se espeta muito rápido E ele é muito fino E os meus cachos Eles são assim Um Como eu disse 2B, 3A Esse produto é ótimo É ótimo E ele define muito, muito, muito O cacho Tanto que O meu marido pra mim Você cortou o cabelo de novo? Eu falei Não Os meus cachos estão mais definidos, amigo Por isso que parece que meu cabelo Tá mais descuado Mas gente Eu tô assim Chocada com o resultado Que eu tive com esse produto Super hidratante Super bom Não me causou espinha nas minhas costas Porque ele realmente Ele tem uma texturazinha hidratante Você percebe que esse produto é hidratante E... Mas não deixou meu cabelo muito pesado Ele dá um pouquinho de peso Se você exagerar na quantidade Ele dá um pouquinho de peso Mas você pode só quebrar o durinho E ele acertar o movimento Que ele pega movimento de novo O movimento não, fia Tem um mosquito aqui O movimento não Ele pega um pouco mais de volume Mas ele tipo assim Ele abaixa um pouco o cabelo Em relação a outros produtos Que eu já usei Mas essa combinação De ele ser hidratante E dar a definição que eu gosto Sem eu ter que precisar Usar dois produtos E sem contar que Deixar o meu cabelo super macio Porque com o meu gel de vez em quando Ele fica lá meio duro Mas com esse negócio aqui Gente, fica super macio Ao toque Você quebra o durinho E fica lindo Tô amando Tô amando Espero, espero, espero Que a Rosma não tire isso Da linha de produtos Porque esse tipo de produto Não vende bem aqui na Alemanha Eu espero que eles continuem Com esse produto Porque é muito bom E caso eles não continuem Provavelmente em lojas De produtos africanas Ou afro shops Você vai achar ele Porque eu já vim Em alguns lugares E pra quem mora Nos outros países Fora da Alemanha Que não tem acesso A esses produtos Principalmente dessa marca Cantu Procura em afro shops Que você vai encontrar E como eu disse Não é uma marca muito cara É indicado pra quem faz No pool Porque não tem silicone Não tem parafina Parafina e derivados De óleo mineral E é muito hidratante É muito lindo Eu acho que ia até funcionar Em combinação com outros produtos Pra quem tem cabelo mais crespo Que o meu No meu cabelo Eu posso usar só isso E já é o suficiente Pra finalizar o meu cabelo 100% Eu não preciso misturar nada Eu não preciso usar meus produtos Eu não preciso fazer nada Só botar esse bichinho aqui No meu caixa Eu passo na minha mão E vou separando Separando o cabelo por partes Tipo assim Alisando nas partes Eita Fabiana Esse cabelo a toda E já é o suficiente A única coisa que eu achei Um pouquinho dificultosa Que você tem que achar A quantidade Tipo Medir a quantidade certa Pro seu cabelo Porque na primeira vez Que eu usei Eu usei muito pouco E ele espetou um pouco Meu cabelo ficou com frizz Aí depois eu acertei A quantidade Ficou Líndio Líndio Esse produto aqui Tá mais do que aprovado Se você mora nos Estados Unidos No Reino Unido Ou em um país Em que você sabe Que tem acesso A essa marca aqui Procura por esse Moisturizing Twisting Lock Gel Porque é Deixe Tô amando Bom gente É isso Vou colocar a lista de ingredientes O valor certinho Aqui pra vocês Tudo aqui embaixo E Eu acho que é isso Se você mora por aqui E tem cabelo enrolado Igual o meu Procura na Rossman Porque tá Ótimo Bom Foi Muito, muito, muito Obrigada por assistir E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau